Oi galera, eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer uma rotina do meu cachorro Porque vocês me pedem muito pra fazer mais vídeos com o Spike Que é o meu joguinho Já tem vários vídeos aqui no canal com o Spike Vou deixar aqui em cima nos cards Quando eu ganhei, fazendo festinha de um ano Comprinhas, nossa, eles coisam a minha maquiagem, sério, tem um monte de vídeo E aí eu vou deixar nos cards Então hoje vocês vão acompanhar a rotina do Spike A gente vai levar ele pra tosar Porque ele está muito sujo, gente Muito sujo, de verdade Porque esses dias choveu, daí quando a gente vai passear com ele Pra ele fazer as necessidades dele, né Sempre mostro lá no meu Insta, que é Me sigam lá pra eu te poderem ver a história Postei foto hoje, hein Vão lá curtir Então já se inscreve logo aí no canal se você ainda não é inscrito e tá perdendo tempo Ativa o sininho da notificação E já deixa o like no vídeo Que aí eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E gravo mais para vocês Eu tô indo numa loja que é bem grande Assim, tem bastante coisa de animal Tipo, num geral E aí eu vou comprar algumas coisas pro Spike também Brinquedinho, petispa, ainda não sei Vou deixar o Spike por ali Oh, olha aí, gente, é muito lindo E pra quem pergunta, o Spike Ele vai fazer três anos já Não, mas demora, vai demorar ainda Que é só em setembro Mas ele tem dois anos e uns cinco meses por aí Agora, o que que é isso? Você não vai parar quieto não, Spike Sai de cima de mim É isso, gente Olha lá Chegamos aqui agora Num horário, gente Estouradão Porque é cinco horas e dez minutos de tolerância E são cinco horas em ponto agora A gente acabou de entrar no estacionamento A gente vai descer e sair correndo Porque a mulher mandou mensagem Falando que se passar os dez minutos É uma pena, vai perder Mas o Spike tem que tomar banho Porque, gente Depois eu falo que agora não dá Calma, Spike Não sai pulando não O antes Olha isso Porque ele tá nem chegando nada E aí daqui a pouco a gente vê o depois Peludão Agora é a vez do Spike Tomar banho pra ficar tranquilo Gente, olha como que ele tá Ele tá muito peludo Muito Spike, olha aqui Ele não dá atenção pra câmera, gente Não dá Spike, ele é aquele cachorro Que ele não entende Que ele é filho de youtuber Não entende Porque ele não gosta de gravar, gente Tem que ver Foge de uma câmera igual Ó Toda vez do Spike, então Lá vai ele Todo mentido Sabe nem onde a gente saiu Nem o que ele vai fazer Mas vai ter se rar em pé É ele É latido? Ó, já é latido? Eu não faço esse cachorro Quem é? Quem é um cachorro de canaloso? Não é meu Esse cachorro escandaloso Não mesmo Aquela cachorrinha que tá ali Ela é estressadinha Ela tá latindo muito Aí o Spike latiu junto Mas agora até que ele parou Ele tá Ele é fêmea É verdade Ele não vai querer brigar muito Ele tá olhando pra nossa cara Tá cheirando moço Tá tipo assim Volta aqui, família O que vocês estão achando? Ah, gente Ele tá com medo Ele tá com medo Olha ele querendo sair Ai, tadinho Meu Deus do céu Ai, ele tá com medo Eu não esperava essa reação do Spike Medo Eu pensei que era Que ele ia latir Não sei Ele tá estranhando o moço Ó, ele tá colocando o Spike na mesa Com cuidado, né? Que ele não sabe o que o Spike vai fazer Que o cachorro é imprevisível Apesar do Spike não morder nem nada É... Sei lá O cachorro é imprevisível, né? Se ele ficar com medo A defesa dele vai ser morder Então o cara tá indo com calma Mas ele tá só com medo Ele vai relaxar Vai ficar todo metido Tomando banho ele depois Começou a tosse agora, gente Tá dando pra ver o pelo caindo? Olha lá, ó Olha lá, gente Eu não quero ficar muito na frente dele Pra ele não ficar querendo sair de lá Mas olha que metido O tamanho da orelha dele Meu Deus Bom, enquanto o Spike tá lá Tomando banho dele A gente já vai fazer nas compras Entendeu? Pra não ter que esperar Porque o Spike não vai escolher nada, né? Que eu vou escolher vai ser o mesmo Então já estamos com o carrinho aqui E calma, calma O primeiro item tá ali Volta, volta Qual cor eu escolho, gente? Acho que o azul, né? Eu gostei desse Ai, tá preso? Aqui, mãe Vem cá Mãe, um carrinho pro Spike Caraca Caminho ele já tem É compra básica que a gente vai fazer Tipo shampoo Um brinquedinho no máximo Porque isso o Spike usa Então eu gosto de comprar Ele já tem bolinha assim Ai, um porquinho Ele ainda não tem Um porquinho Calma, mãe Ela sai Você não olha isso aqui chamado Ah, tá bom Quê? Quanto? 51 reais Ah Vai fazer em uma pinhada Vendo a loja mesmo Ai, gente A gente tá sozinha aqui na sessão Tá bom Abaixar a máscara Mas o Spike ele ama brinquedinho Então é uma coisa que a gente compra Assim, sem pena, né? Porque tem cachorro que não usa Ah, o hambúrguer O hambúrguer é 10 Sem graça, né? Mas é o de 10 Tem o assim Tem o bumbum do frango Ah, ele já teve a cabeça do frango Não, ele gosta do bumbum de frango Ele vai arrancar esse som em dois tempos Gente, o Spike, graças a Deus É um cachorro que não gosta de brinquedo com barulho A primeira coisa que ele faz É tirar o barulho Mas na verdade não é a primeira Na verdade Depois que ele tira o barulho Acabou o brinquedo Essa é a graça pra ele Eu não gostei muito da bundinha do frango, não Eu quero o outro Eu gostei foi do porquinho Não, o porco que faz a perna não Ai, mãe A gente comprou um pro Spike Deu essa colher aqui, olha Só que foi R$19,90 Durou um dia Pelo menos até chegar em casa Porque se quebra na rua A gente tá ferrado É, que a gente não tinha trago A gente não tinha trago outra Mas isso aqui é muito bom Que vai dando corda pro cachorro, né? Só que é R$125,00 uma da boa Eu entendo o preço Porque realmente o baratinho Não vale a pena não Ah, esse aqui tá mais em conta É até o quilo É o quilo do cachorro, ó Ah, 7 quilos Os parques tem 7 Tem que ser desse, então É melhor esse aqui que até 18 quilos Caso ele engorde, entendeu? Nossa, tá Não, até 15 aqui tá marcado É 15? Ah, até 15 Melhor esse porque Esse é R$42,00 R$45,00 E o outro é R$42,00 De 7 quilos Então por R$3,00 Vale mais a pena, né? Aê, Spike Sabe o que eu comprei na Shine Pro meu cachorro? Tá aí no vídeo Quem já assistiu Vou deixar nos cards Pra vocês poderem ver Eu comprei um cinto Pra carro de cachorro Eu queria ver se tem aqui Na mão Pra eu ver como que é Tô ansiosa pra chegar Tem aí? Ai, que maneirinho Mas aí eu já comprei na Shine Quero ver se a qualidade Vai ser boa Ó, você coloca ali Onde coloca o cinto do carro Se você vai ganhar um cachorrinho Olha, gente Eu vou dar a dica Você tem que comprar uma resqueadeira Que é pra poder tirar os nó do pelo Apesar dos pais que não gostam muito de usar A gente tenta, né? Mas ele fica arrojando pra gente Tem que ver E a escova que é pra pentear o pelo Aí você vai fazer isso Toda vez que ele tomar banho Seu cachorrinho Vamos procurar agora Nossa, mãe Que a loja está vazia Então eu consigo ir com a máscara E não tem música Mentira! Enfim, é loja dos sonhos E não vieram pedir pra eu parar de gravar Porque na loja que eu fazia Os vídeos com o Spike de comprinha Eu fiquei um tempo sem fazer Porque lá não pode mais gravar, gente O Spike já usou desse daqui Ele usa sempre o que é o mais barato da loja Vamos ver qual é o que está mais em conta E não dá não, gente É muito shampoo É shampoo pra minha mãe Pra mim Pra cachorro O que é isso? Ainda bem que o teu pai é careca Ele usa o meu, o seu Qualquer shampoo que tiver por lá Vocês estão vendo como que a qualidade está boa do som? Eu pensei que não estava pegando o som da minha mãe Porque ela não está do meu lado Que eu estou usando o fone Mas pega Fica um som de qualidade Viu, mãe? Que investimento É investimento É investimentão Escolhemos aqui então, gente A gente achou esse aqui Que vale mais a pena Porque já vem um shampoo, condicionador com perfume E está R$33 Vale muito mais a pena E pra finalizar essa sessão A gente estava esquecendo o sabonete Esse aqui Que é o que ele sempre usa mesmo Agora sim Olha como bonitinho Deixa eu dar um zoom Está paradinho E o moço segurando ali Perto da boca dele Em casa quando meu pai faz isso Gente, o Spike não deixa não Enfim, o segredo dos tosadores Ai, amor, gente Spike já está pronto Olha como que ele está lindo Olha o Spike Eu fiz, eu fiz Eu estou muito lindo Olha só como que eu estou lindão Não quero dar atenção para a câmera O rabão dele, gente Que rabo lindo Spike, vem aqui, cara E agora o depois do antes E o depois Cara, você está muito lindo Olha o rio, gente E nada dele entrar Um petisco, um petisco Agora sim Então foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar lá na comunidade Quais são os vídeos que vocês querem com o Spike Mas foi essa rotina dele Se vocês gostaram Não esqueçam de dar um like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.